A galera que é nova aí, mano, e às vezes tá gostando do conteúdo, fica à vontade pra clicar em seguir aqui, ó. Tem seguir aí embaixo, ó. Nossa, galera, vocês conseguem... Só de olhar o time inimigo, mano, vocês conseguem ver o quão fodido eu tô? Vocês conseguem perceber, mano, ou não? Aí eu já vou falar o porquê que eu tô falando o quão fodido eu tô. Tipo assim, é suave. Se eu apertar R sem ser visto, é suave. Mas tem uns fatores ali que mostram que eu tô fodido. Qual é esse fator, galera? Vocês conseguem ver? Muito controle de grupo. Perfeito. Tomis matou a charada. CC da Leona me fode. CC da... É Vex que tem lá? Me fode, né? Quem mais te fode? O stun do Ken, hein? No jogo, né? Aqui no caso. Parece que eu senti uma maldade aí. A Samira, se ela usar o brilhinho dela, ela não toma meu fur, eu acho, mano. Alguém confirma? Tu querendo aprender a jogar JG, que bonecos você recomendaria? E aí, galera? Boneco pra jogar, Django? Mano, se você é pro player, né? Não pro player, mas se você quer ter a mentalidade de um pro player, boneco que tá roubado no competitivo é Viego. Trandall. Pode reparar. O que que aparece no CBLO? Essas coisas. Lessin. Isso tá roubado, entendeu? No competitivo. Vamos lá, galera. Agora, pra solo kill, mano. Se eu fosse recomendar boneco pra solo kill, é Caim, Lessin, Diana. Joga de Fiddle, mano. Tá, vamos lá. Não upei skill nenhuma. Por quê, né? Eu tô tentando tomar uma decisão aqui, se eu upo o fur pra dar gank ou se eu upo o fur pra não tomar invade, velho. Ou eu só upo o W se nada disso for rolar e eu faço meu clear mais rápido, mano. Se o Caim brotar mid, paciência, mano. Mas ele vai brotar. Podia ter pingado pro cara, não podia, velho. Eu sabia que o Caim brotava, velho. Será que era pra eu ter upado o fur, imaginado que o Yasin ia dar esse all-in, ir lá no mid e contestar do 2v2, velho? Era pra eu ter feito isso, velho? O Caim tá top. Se o Caim tá top com 24 de farm, galera, e nível 3, qual campo ele skipou, mano? Foi a porra do golem. A porra do golem dele tá up. Podia não tá up, né? Só vou passar vergonha, mas tá bom. Pra vocês conseguem ver que se eu der tab, eu já consigo coletar uma informação, mano, e saber do movimento. Sobrevive, que é free kill, gatinha. Sobrevive! Nossa, a Vayne deu aulas no cara. Por favor, me dá assistência, Leona. Para de graça, mano. Me dá assistência. É, me demora. Esse jogo, galera, eu acho que eu vou meter... Não, vamos fazer essa bota aqui mesmo, velho. Tava cogitando fazer a bota de penetração, velho, mas... Podia ter feito a de CDR, mano. Ó, por que que eu podia ter feito a de CDR? Porque o time do meu time tem muito dano AD, mano. Então eles não vão fazer botinha de MR, creio eu, só por causa do Fiddle, né, mano. Então a botinha de CDR ia ser mais utility, né. Essa aqui, pelo menos, me dá dano. Então, pelo menos vai ser bom anyway, né. Bota de MR não vale a pena esse jogo? Não, mano, Fiddle não pode fazer bota de ME aí, velho, hein. Mas, tipo assim, eu poderia ter pegado tenacidade nas runas, tá ligado? Isso poderia ter rolado, velho. Foda-se! Tonei! Mas esse QN tá esquisito aí, viu, família? Qual tá sendo a melhor bota pro Fiddle? Mano, eu tô tomando a seguinte decisão. Se eu volto o base com 950 de gold, eu pego a de CDR. Mas se eu volto o base com 1100, aí eu pego a de Dane. Eu tô tomando essa decisão agora, velho. Aí as duas botas é boa, tá ligado? Só que cada um tem uma função diferente, velho. Tá, Kenny foi em mid. Alguém bateu nessa fruta e não foi a Lulu. Então tem algum Django deles aqui. Deu pra ver ele ir no bot. O Kenny também tá descendo. Pra cá, Lulu, pra cá. Sério, vex? Vai matar a porra da Lulu, meu rapaz! Você faria isso pra sua Lulu, galera? E Octavia, obrigado pelos dois meses, meu gatinho. Não! Quem você tá no Facebook aí, meu parceiro? Pô, é essa? Cara, ele não viu que eu tava ali, não? Galera, vamos dar uma menção honrosa aí pra Lulu, né, mano? Mas pra começo de conversa, eu fui pitbull, não abandonei minha gatinha, abracei ela ali e falei, vem cá, Lulu, vou te proteger. Mano, qualquer outro filho ali ia embora. Eu fui ajudar a Lulu, mano. Falei, vem cá, gatinha. Peraí, peraí, só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Mano, ele taquei Fear no Minion, hein, galera? Que doideira. Mas vamos lá, mano. O Fear no Minion fez os caras pensar, pô, esse Fidoi Chico tá trolando. Aí eles vão ir pra cima de mim igual um idiota, mano. Agora a dúvida que eu deixo no ar aí pros queridos telespectadores. Eu fiz de propósito, pra beitar o inimigo a pensar que eu era Bob Esponja? Vou deixar a dúvida no ar aí. Eu não vou responder essa, beleza? É o Risk essa calma, mano. Eu não gosto dela, não. Aliás, o cara tá bom, tipo, agora que eu fui ver. Quais que eu fiz feio, família? Quais, mano? Quais? Ué, Jace, quer bater neirão, que deu? Ah, ele foi bater na torre primeiro. Dá aquela bolinha aqui, ele piu. Só aquela bolinha aqui, ele piu. Ah, mano, é... Oh, cadê o cara, pô? Ele entrou em Summers, ele... Nossa, consegui mamar ele, ele tomou o Fear. Ué, que doideira, né, mano? Mano, imagina esse cara sair vivo, né? Pode mandar o salve do Interestelar? Consiste em falar. Não me deixe ir, meu pi. Não me deixe ir. MJ, cara mojo gostosinho. Não me deixe ir, Murphy. Não me deixe ir. Ah, salva aí, Eduardo, forehead. Avatar 2 vem forte? Mano, eu escuto desde 2012 que vai vir o Avatar 2. E até hoje, nada. Passou 10 anos, e aí? Calma aí, Caim. Tá ficando feião pra você. Vai tentar fazer graça comigo. Tá ficando feio já, velho. Sinto como se fosse ontem que tive pela primeira vez meu cabeludinho. Manda aquele salve especial pra nós aí. Uma segunda. Não tenta, Caim. Não tenta. Vai ficar ruim pra você. Ah, bom, hein, a CNT, velho. Tem como pegar o cara. Infelizmente o boneco do cara vira um sabão, né, mano? Sai correndo e escorregando. Mas tá em paz. Jace, sou mais você, campeão. Lindo, 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 lindo. Lindo. Flash por Prime. Vai matar os dois ou só um? Nossa, o Caim vai desinstalar LOL. Ele vai desinstalar LOL na hora. Coitado, velho. Ah, eu dou um jeito, filho, de te pegar, velho. Busco mesmo, mano. Só pra ser esse aí ainda, ó. Essa aqui tá gostosa, né, galera? Comparado com o jogo passado, mano. Nossa, e o... Mano, e como é que o Yas está tendo zero participação nesse game, mano? O cara tem zero assist, velho. Vou pegar esse item aqui mesmo. Na real, velho, quer saber, família? Eu vou fazer Mejai e vambora, velho. Apostei meu Celta 2009 cinza grafite na derrota e agora? Se fodeu. Vai dropar tudo aí, né, os pontinhos. Tá, Dragãozinho Free. Tem uma vende super giga. Não tem segredo. Caralho, embora esse fulano que nós arrumou, hein, velho. Paciência da porra, mano. Nós vai pro GG, será, mano? Imagina, do nada nós tenta dar GG aqui, velho. Acho que dá, hein, mano. A gente só tem que tomar cuidado com uma parada. Com a ult da Vex, tá ligado? E o engage da Leona. Só isso que é o perigo aqui. Jogão, velho. Caramba, hein, galera. E aí, mano? Não, convenhamos que esse game aqui, o Caim foi uma mãe, né? Vamos convenhamos aí, velho. Mano, pô, foi um amigo demais. Gente boa, mano. Gente boa esse cara foi, viu? Mas que partidinha, família. Vai pro reto, velho. Rapaz, ó. 9k de dano, beleza. Gostosinho. 734 pontos. Show. Tá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho